O que significa para o produtor maranhense? O que significa para o produtor maranhense? Para que a classe produtora do estado do Mato Grosso, da região do Maranhão, compreendida pela superintendência da Amazônia, ainda não atendida pelo FNO, possa se beneficiar dessa importante linha de crédito e possa, através dos processos produtivos, fazer com que esses recursos bem aplicados possam gerar emprego, renda, produção e melhorar o desenvolvimento de toda a região. Música Música